A equipe Hoffman deixou o Klondike. No ano anterior, eles tiveram sua melhor temporada até hoje, mas Todd decidiu recomeçar do zero em seu estado natal, o Oregon. Aí, gente, falta pouco menos que dois quilômetros. Eu adoro estar no Oregon. Foi aqui que começou o sonho pra mim e pro meu pai. Ô, pai, o que você acha? Ah, Todd, é como um sonho que se realiza. Isso vai ser uma bênção pra todo mundo. Todd transferiu toda a sua operação para a mina de High Bar, perto de Baker City, no Oregon. No ano anterior, quando a equipe Hoffman testou o possível novo terreno... A gente quer mostrar uma coisa. Eu não tô acreditando. Só bebidas. Olha só essa. Olha só essa. É uma das melhores que eu já vi. É ouro de alto nível. Vocês sabem que eu fiz um acordo pela mina, né? Por toda essa área aqui, tá? Mas o que eu ainda não contei é que eu aluguei aquela planta ali, ó, de um milhão de dólares. Se a gente botar ela pra funcionar, vai ter ouro daqui uma semana. Ela já tá montada? Tá tudo pronto? A gente tem a mina e a planta de lavagem. Mas a gente tem que pôr ela pra funcionar. Eu quero ouro na calha em uma semana. E ainda falta descobrir quantos metros por hora ela faz. Eu não tenho ideia ainda. Pessoal, venham até aqui. Eu quero falar com vocês. E aí, o que acharam? Eu acho que a Monster Red foi um problema no ano passado. Ela exigia muita manutenção. E essa é três vezes maior. É, eu sei que muita coisa pode dar errado, mas muita coisa pode dar certo também. Eu acho que a gente tá bem mais preparado. E eu acho que esse ano vai ser bem melhor do que qualquer outro. O que eu gosto dessa propriedade, Todd, é que eu vi umas pepitas enormes saírem daqui. Eu não entendo como é que isso pode dar errado. Eu acho que a gente tá bem melhor do que qualquer outro. O que é isso?